Tem mais um passo errado Mais uma paixão no peito Destruindo minha vida Mais um homem está bebendo Na mesa de um reservado Mais um litro de bebida Pra ficar embriagado Mais uma lágrima cai Ao recordar o passado Mais um homem foi feliz Hoje vive abandonado Mais um coração que sente Um dos golpes mais profundo Mais um homem abandonado Jogado por esse mundo Mais uma felicidade Destruída num segundo É mais um homem que faz Papel de um vagabundo Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto